Obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, eu ouvi com atenção os comentários, as propostas, as apreciações que foram feitas ao processo de nacionalização parcial da EFASEC. Eu gostava de deixar rapidamente três notas. Este processo permitiu defender uma empresa numa situação muito difícil do ponto de vista acionista que iria levar à insolvência da empresa. Se não tivesse sido feita a nacionalização parcial da empresa na data em que foi feito, o processo da EFASEC conduziria inevitavelmente à perda de uma empresa de grande reputação do ponto de vista económico, com tecnologia associada e com centenas e centenas de postos de trabalho. A decisão que foi tomada, na altura que foi tomada, permitiu defender os postos de trabalho de uma empresa desta natureza. Mas aquilo que se pretende fazer, obviamente, é que a empresa possa perseguir o seu trabalho de consolidação nos mercados. É bom não esquecer que a empresa, ao longo de um período de vários anos, manteve o seu volume de negócios, aumentou o seu endividamento e, portanto, teve resultados que foram aquém daquilo que poderiam alcançar em função das capacidades que dispõem. E é por isso que é absolutamente crucial encontrar no mercado uma boa solução que permita que a empresa se consolide, se fortaleça e que os postos de trabalho possam ser não apenas garantidos hoje, mas que possam ser reforçados no futuro. Se a empresa se mantiver com este volume de negócios, obviamente que aquilo que a empresa terá pela frente são momentos muito difíceis. E a boa solução, do ponto de vista do mercado, é aquela que resulta da transparência do processo de definição daquilo que devem ser os potenciais compradores da participação que a Interfelde detinha inicialmente no capital da empresa. A transparência do processo de repartibilização é, para nós, absolutamente essencial. E os critérios que já foram estabelecidos pela resolução do Conselho de Ministros nesta matéria são claros. Defesa de uma solução que permita a recapitalização da empresa. De uma solução de natureza industrial, se possível, a partir de elementos estruturais do ponto de vista industrial portugueses. Que possa prosseguir um caminho nos elementos centrais de desenvolvimento das tecnologias que são próprias à EFASEC e, portanto, possa contribuir não apenas para as exportações, porque bem sabemos que 80% da produção da EFASEC é dirigida não ao mercado interno, mas às exportações e que, portanto, conduza para uma capacidade acrescida de relação da empresa com os mercados, com a investigação e desenvolvimento portuguesa, como ela conseguiu fazer durante um período significativo de tempo, que consolide essa trajetória e que possa encontrar nas suas próprias capacidades, nas capacidades dos trabalhadores, uma solução viável e duradoura. Esse é o processo transparente de reforço daquilo que é uma economia nacional forte, orientada para as exportações, que defendemos e também aqui, neste processo, nos parece absolutamente crucial.